Agora é o seguinte, imagina que você tá na barbearia, olha só, hoje tem essas barbearias mais modernas, mas tem aquele estilo meio vintage ou vintage, como você queira chamar. Aí tem lá uma geladeira, tem refrigerante, tem uma cerveja, às vezes tem um whisky de boa qualidade, que é pra trazer conforto pro cliente, e aí você vai lá fazer a sua barba, esse momento de relax, bater aquele papo com o barbeiro, e aí, quando você menos espera, acontece o que, Thaís Travensolli? Conta pra mim, boa tarde pra você. Assalto, Jasson, boa tarde pra você, muito boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Isso aconteceu de dia, 13 e meia da tarde, aqui no bairro Iguaçu, em Fazenda Rio Grande, onde nós estamos. Nós temos acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram esse trio. São rapazes que entram na barbearia, já abordam dois funcionários que estavam aqui no local, também um rapaz que estava sendo atendido, um cliente. Levaram correntes, levaram duas máquinas de corte, levaram também todo o dinheiro do caixa, quatro celulares. Tinha gente que tinha acabado de pagar o celular, ele também foi levado. Os três depois foram levados pra parte de trás da barbearia, ficaram nos fundos, trancados num banheiro. Esse pessoal que veio assaltar estava armado, eles chegaram até a mostrar a arma. Eu vou conversar ao vivo com o Jefferson, ele que é o dono da barbearia, funciona nesse endereço aqui há dois anos. Jefferson, prejuízo pra vocês e fizeram o boletim de ocorrência, agora aguardam a prisão, né? Verdade. Olá, bom dia pra vocês. A gente só fica com o sentimento de perca, né? É algo muito triste que acontece com a gente, trabalhador, né? Todo dia aí na luta. E em meio à pandemia agora, né? Todos os comércios abertos, se fecham, se abrem, se fecham. E agora a gente passando por mais essa situação, né? Um prejuízo aí de mais de, acredito, mais de 5 mil reais entre celulares e máquina aí, né? Mas é isso aí, né? A gente pede pra que tenha justiça, né? De tudo isso aí. E o que chama atenção nesse caso aqui, Jefferson, não tem como a gente não olhar pra isso também, a cara de pau deles, porque na saída, fica claro, dois ali com algumas latas já. Um deles, então, primeiro, abriu uma cerveja durante o assalto, o outro, antes de ir embora, também pegou um refrigerante e saíram por aqui tranquilamente. A gente tem informação que testemunhas passaram para os funcionários que um veículo prata estava aguardando eles na esquina pra eles saírem. não se incomodaram também, Jasson, com câmeras de segurança. Inclusive, né, Jasson? Né, Jefferson? Eles falaram pra você, né? Isso. O que que eles falaram das câmeras? Eles relataram em levar as câmeras, né? Em arrancar as câmeras do lugar pra estar levando junto, né? Ameaçaram, então, a levar as câmeras também, Jasson. Ô, Taizinha, eu tô vendo que a barbearia é bem montada, bonita aí, na fazenda Rio Grande. O Jefferson, eu não entendi, ele trabalha sozinho aí, tava trabalhando sozinho. Há quanto tempo ele tá estabelecido nesse local aí? Se já tinha acontecido isso antes com ele também ou é a primeira vez? Então, vou repassar pra ele aqui também. Ele tem esse ponto aqui, Jasson, nesse endereço, há dois anos. Mas ele tem outras barbearias também funcionando aqui em fazenda Rio Grande. Ele já contou pra gente que é a primeira vez que ele é assaltado aqui nesse ponto, nesse endereço, no Iguaçu. Jefferson, você não estava aqui no local, né? Eu não estava. Apenas os funcionários? Não, é, os meninos estavam aqui porque eu, como eu tenho as outras unidades, né? Eu trabalho fazendo a parte administrativa, dando uma andada nas barbearias, ver como é que tá o movimento, como é que tá, se estão precisando de alguma coisa, dando um suporte, né? E aí, no momento, eu tava na minha outra unidade atendendo, os meninos me ligou desesperado aí por causa da ação dos meninos aí, né? Você estava com dois funcionários trabalhando aqui? É, os dois colaboradores aqui, aham. E eles foram violentos, Jefferson? Então, segundo os meninos falam, que eles ameaçaram, ia dar tiro no pé, se não tirasse o tênis, arrancaram a corrente, dá pra ver no vídeo. É, e falaram que se reagissem, iam dar tiro, né? Isso que é o pior, né? Que é a bala psicológica das pessoas, né? Não só financeira, né? Vocês voltaram a trabalhar agora, tá dando suporte aí pros funcionários, difícil, né? É difícil, não é fácil. Mas aí dá tudo certo. Tá certo, e muito obrigada, viu, Jefferson? De nada. Pelo relato, já são complicados, né? Pro comerciante, Jefferson até comentava um pouco antes dessa entrada ao vivo, que gasta, investe no trabalho, é pandemia, é difícil pro comerciante ainda levar todo esse prejuízo, né? Se viu, Thaís, não é fácil não. Pra pessoa, olha aí os vagabundos aí, doutora Marcia. Olha, não é fácil não. Pra quem tá trabalhando, lidando com essa pandemia, uma hora abre, outra hora fecha. Ah, pode abrir, aí o cara, opa, vou fazer um negócio bacana pra atender os meus clientes e tal. Aí o sem vergonha, o safado, o malandro, aí entra, pega a cerveja, rouba, leva o equipamento, leva o equipamento do trabalhador. Trabalhador, prejuízo atrás de prejuízo. Realmente não tá fácil. E aí o detalhe, que quem deveria estar fechado ou quem deveria não se aglomerar, tá se aglomerando. Você entendeu? Aí o comerciante que quer trabalhar, não pode. Agora, quem deveria estar em casa, tá fazendo aglomeração em festinha. Tem um monte de festinha acontecendo por aí. Ontem teve, inclusive, prisão, multa, sabe? Aí a turma fica se aglomerando. E o comerciante que precisa trabalhar e a gente que precisa do serviço, às vezes fica sem, doutora Marcia. Vou te contar. Tá fácil, não. É, estamos num período já de dificuldade pros comerciantes que estão tentando se restabelecer ou se estabelecer com esse abre e fecha, restringe e não restringe. Além disso, ainda tem pessoas que entram e são comércios, como os salões de beleza, que tem que trabalhar aberto, né? São comércios de fácil entrada. Os clientes entram e esses bandidos acabam aproveitando esse momento. Agiram com violência, agiram aproveitando isso de um momento até de relaxamento dos clientes, né? Agiram nesse momento, ameaçaram, inclusive, dar tiro no pé caso a pessoa não tirasse o tênis, ou seja, demonstrando violência. E não esquecer que além desses três que entraram, nós temos mais um que estava aguardando no carro, Jasson. Exatamente. Então, Taizinha, o Jefferson vai abrir a barbearia amanhã ou não? Hoje, à tarde, amanhã? Jefferson, a barbearia já está funcionando normalmente hoje? Vai continuar amanhã? Está, está. Pretendemos ficar funcionando normalmente, né? Até porque precisamos nos capitalizar novamente, né? Para ajudar o menino a comprar o equipamento dele de volta. E vamos se unir, né? Nós, acredito que o nosso negócio é uma família. Estamos juntos sempre, em todo momento. Tá certo. Muito obrigada, Jefferson. As imagens, Jasson, já estão circulando pelos bairros para alertar também os outros comerciantes. Ele falou agora de dar força para esse funcionário, porque só as máquinas desse funcionário foram levadas. Ele falou para a gente em torno de mais de R$ 2 mil que ele tinha gasto. O tênis, por exemplo, de R$ 800. O outro funcionário, ele tinha comprado um celular novo de mais de R$ 2 mil, tinha acabado de pagar. Então, é muito difícil, além, é claro, do psicológico, a parte financeira também, né? Com esses jovens. Olha, vou dizer, não está fácil. Não é fácil ver essas imagens aí, alguém mexendo no teu patrimônio, levando teu patrimônio embora. E, ó, me impressiona a tranquilidade, né? Como quem diz assim, a polícia não vai aparecer, guarda municipal não vai aparecer mesmo, estou aqui dentro do salão, ninguém vai ver, e aí eu vou agindo com tranquilidade, tomo uma cerveja, pego, né? Um bebo um outro negocinho aqui, outro ali, tiro o tênis do cliente, levo a carteira, levo lá. Agora, levaram ferramenta para quê? A ferramenta de trabalho, que eu digo, né? Dos barbeiros, dos cabeleireiros, para quê? Para vender por outra coisa, porque trabalhar eles não querem. Você acha que levaram para cortar cabelo? Ah, vou, porque eu vou montar um salão para mim. Não vai. Trabalhar não vai. Ele quer o instrumento de trabalho do cabeleireiro, do barbeiro, para quê? Para trocar por droga, para vender, para fazer outras coisas erradas, né? Porque trabalhar esse tipo de gente não trabalha. Tá com o araço nele! Ô, Gabriel, você me quebra, Gabriel. Sexta-feira, sexta...